Como conseguir novos clientes de consultoria? Essa é a Maravale Responde, essa é a dúvida do Sandro. Pra conseguir novos clientes, você precisa estar sempre visitando os estabelecimentos, mesmo aqueles que você já visitou, tá? Porque de acordo com o momento daquele local, pode ser que na segunda, na terceira visita que você fizer, eles estejam passando por alguma necessidade, alguma dificuldade, e você vai poder ajudá-los, tá? Não é porque o cliente te falou não uma vez, que futuramente ele não precise de você. Por isso que você não pode sumir da vida do seu cliente, tá? Você precisa continuar passando lá, visite o local como cliente, crie um relacionamento, faz amizade com o gerente, curta as redes sociais dele, elogie o estabelecimento deles, porque aí você vai criando uma conexão, você se torna uma pessoa conhecida pra eles, e quando eles tiverem uma necessidade, você vai ser o consultor que eles vão procurar, tá? Além disso, tenha uma rede social atrativa, o seu Instagram, né? Por exemplo, aquela rede social que as pessoas mais usam hoje, tenha uma rede social que divulgue o seu trabalho, que desperte no cliente o interesse em te contratar. Nessa rede social, poste dicas, tire dúvidas na caixinha, mostre sua rotina nos seus stories, apareça no seu Instagram, né? Quando o seu cliente vai pesquisar sobre você, o seu Instagram vai ser a sua vitrine, vai mostrar pra ele o quanto que o seu trabalho é relevante, o quanto que as dicas que você dá são importantes e que fazem diferença pro estabelecimento dele. E além disso, né, ninguém entra em loja que a vitrine é feia, né? Se você vê a vitrine feia, suja, você não tem que dar vontade de entrar, mas tem uma vitrine bonita, que chama a atenção, as chances de a gente entrar são muito grandes, né? Então, faça do seu Instagram essa vitrine, que desperte no seu cliente o interesse em querer saber mais sobre o seu trabalho e, consequentemente, contratar, tá? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho pra receber as nossas notificações. Toda semana tem Maravala e responde aqui. Te espero no próximo vídeo. Até lá! Tchau!